Solta DJ a melô do Guiribói Pra mina do Amorim que já são capa da Playboy Pra mina do Amorim que já são capa da Playboy Solta DJ a melô do Guiribói Solta DJ a melô do Guiribói Pra mina do Amorim que já são capa da Playboy Solta DJ a melô do Guiribói Pra mina do Amorim que já são capa da Playboy Pra mina do Amorim que já são capa da Playboy Pra mina do Amorim que já são capa da Playboy Solta DJ, a melô do piribó Pra as mina do amor em que já são capa da Playboy Solta DJ, a melô do piribó Pra as mina do amor em que já são capa da Playboy Pra as mina do amor em que já são capa da Playboy Pra as mina do amor em que já são capa da Playboy Solta DJ, a melô do piribó Pra as mina do amor em que já são capa da Playboy Solta DJ, a melô do piribó Pra as mina do amor em que já são capa da Playboy